Periferia, nós estamos num país pobre, num país que, cara, você publica um jogo na Steam, custa 100 dólares pra você publicar o jogo, três dias depois um russo vai lá e quebra. Seu jogo já tá disponível de forma, né, craqueado lá, já tá com pirataria. A gente vive isso, a gente sempre conviveu com, obrigada, com pirataria e tudo mais aqui no país. A gente sabe disso, quem nunca viu um PDF na internet, um livro de PDF na internet que atira a primeira pedra, sabe? Então é o tipo de coisa que, assim, a gente sabe que existe, não tem como ignorar. E como que a gente, então, faz pra burlar isso, pra evitar isso? Uma das coisas também que eu venho até fazendo de novas práticas, por exemplo, uma das coisas que até a Amanda não comentou ali na palestra dela, mas acho que vale, a gente colocou os jogos dela dentro do museu, o Museu Afro Brasil, agora no início de outubro, a gente tava lá com uma atividade, a gente já tá também começando a fazer algumas conversas pra realmente ter uma amostra de games dentro do cinema, dentro do museu. E, assim, buscar outros lugares, porque jogadores estão em todos os lugares, as pessoas gostam de jogar. Então, eu acho que pautas meramente financeiras são muito complicadas. A gente não tem que ficar acreditando só no mercado financeiro, a gente tem que acreditar muito mais no nosso potencial criativo de chegar nas pessoas que a gente quer atingir.